Música Quando pagamos tributos, tais como impostos ou taxas, o dinheiro arrecadado é investido em projetos, obras e programas sociais. Quem verifica se essas verbas estão sendo aplicadas corretamente são os 26 tribunais de contas estaduais, os dois municipais, o Tribunal de Contas do Distrito Federal e mais o Tribunal de Contas da União. Além disso, alguns estados criaram alguns tribunais específicos para analisar as contas dos seus municípios. Isso ocorreu no Pará, no Ceará, na Bahia e em Goiás. Ou seja, contando com o TCU, são 34 tribunais de contas espalhados pelo país. O que diferencia o TCU dos outros tribunais é a natureza da verba fiscalizada. A composição também é diferente. Enquanto o TCU é formado por nove ministros, os outros tribunais de contas são compostos sempre por sete conselheiros. Embora cada tribunal seja autônomo, o TCU toma a iniciativa de firmar acordos com os outros tribunais de contas. O objetivo é formar uma rede de controle de administração pública, de modo que a atuação dos tribunais de contas seja mais coordenada e eficiente. Com a rede, será possível trocar experiências, informações e tecnologias de interesse comum. Hoje, quando a gente faz auditorias em conjunto, a gente começa a aprender, mas também uns com os outros. O método do outro, um detalhe, uma forma, um acesso a um determinado sistema, a utilização de determinado dado. Então, isso tem enriquecido muito o processo de todos. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. TCU. Fiscalização.